Oi, meus amores! Olha a bagunça que eu falei pra vocês, olha como é que eu tô um caco. Eu vou arrumar essa bagunça aqui, vou convidar vocês que eu vou fazer a tinta pra dar uma clareada nisso. Vou botar uma lâmpada aqui, porque esse quarto era uma área de serviço, né? Assim, jogava toda a bagunça, aquele cantinho da bagunça que toda casa tem. Pois é, quase todos. Quase todas. Enfim, eu vou pegar, vou pintar isso aqui, eu vou dar uma pintura pra ela abrir assim a cor, né? Vou colocar uma lâmpada, vou arrumar essa bagunçona que tá aqui. Gente, tá uma baderna. Eu tenho que achar até umas pecinhas pra fazer o banheiro da minha filha. Eu vou achar algumas coisinhas que tiver aqui, de pedaço de cano, junção, essas coisas. Então, eu vou convidar vocês, né, pra gente dar uma arrumada nisso aqui, tá bom? Fica aí comigo. Então, é aqui, ó. Prender cabelão, né? Pegar ali um remedinho, porque provavelmente eu vou achar que barata, aranha, essas coisas, né? Porque aqui, a porta aqui de trás tem um vãozinho. E lá atrás, você sabe que tá cheio de capim, né? Então, eu vou pegar, né? Vou ficar com um remedinho aqui, porque você vai ser bichinho e já sabe. Enfim, aqui eu tô usando pra botar a comida do gato. Vou tirar daqui e vou dar uma ajeitadinha aqui. Fica comigo. E aí? Então, eu vou começar a fazer a transferência dessa bichinha aqui, que eu vou usar, que eu não vou usar. Eu vou pegar, já vou descargar tudo pra fora. Aí, eu vou pegar aquela caixa que eu mostrei ali pra vocês, e vou pegar essas coisas que eu vou usar, que eu vou apresentar. E se eu não tivesse, eu não tinha pra mim, eu vou jogar com lenha. Por quê? Eu não vou passar tinta aqui própria pra esse material aqui, não. O que eu tiver, eu vou pintar aqui, tá, gente? Só pra gente ter uma prateleira pintada, um lugarzinho, empinho, arrumadinho, pra gente começar a fazer comida aqui no fiozão a lenha. Agora, essa parte aqui, essa parede aqui, ó, eu vou fazer aquela tinta caseira, que é com massa acrílica, pigmento. E vou passar com vocês, nessa partezinha, aqui, ó, deixa eu virar aqui, essa partezinha aqui dessas peças, eu vou passar com aquele, aquela tinta aqui, de spray, eu tenho ali. Então, eu vou pintar essa aqui de azul, junto com vocês, tá, eu quero que vocês me acompanhem. O fogão, vocês estão vendo como já tá secando? Então, acho que hoje dá pra gente fazer alguma comidinha aqui, eu tô doce, tô ligado, mas eu tenho que pegar, tenho que pintar. Vou pintar, vou até com uma cor clara, uma cor branca, uma azulzinha bem clarinho, pra dar aquela, abrir o ambiente, né, dar o clareado no ambiente. E essas coisas aqui, vou transferir pra caixa, te convido a ficar comigo, faz nesse vídeo, vai ser um vídeozinho pequeno, Mas dá tempo de você ir aí embaixo, vocês vão ver aí um botãozinho, inscreva-se. Então, se inscreve, toque o sininho, todas as notificações chegando pra vocês, pra vocês verem, assim, tudo que eu lançar aqui, vai chegar pra vocês, tá bom? Então, já vai deixando aí seu joinha, deixa seu comentário, que é muito importante, tá bom? Pro canal, crescimento, crescimento do canal. Eu sou muito grata a vocês, porque o canal tá, do jeito que tá, tá crescendo, graças a Deus. Tá, agora eu tô de volta nessa casa, essa casa não é aquela dos vídeos anteriores, que eu tinha viajado. Então, eu voltei, e tá uma bagunça, e eu tenho que arrumar essa bagunça, e eu quero que vocês participem disso. Do jeito que eu construí a casa, vocês estão me acompanhando, eu quero que vocês também me acompanhem, arrumando tudo isso. O quintal tá sem mato puro. Eu vou tentar abrir pra mostrar pra vocês, sem cortar o vídeo, peraí. Olha só o matagal, e eu quero que vocês participem de tudo. Olha, eu vou ligar a moçadeira, vou acertar isso tudo aqui, olha só. Então, peraí um pouquinho. Deixa muito cuidado aqui, com o meu tripé aqui, e eu vou deixar o meu celular no chão. Então, aqui, olha. Olha só a bagunça. Eu acho que ainda tá filmando. Vocês viram o que eu falei? Então, olha só. Aqui, ó. Olha o tanto de pimenta. Olha o tanto de pimenta que eu tenho que colher. Olha essa daqui. O meu sonho era ter essa pimentinha aqui, olha. Então, gente, eu coloquei essa bagunça aqui, e eu vou mandar consertar esse ventilador. Ali tem dois pneus que eu não uso, mas eu tenho que colocar ali, ó. Olha só onde eu coloco a comida do gato, né? E agora, onde eu fiz aqui, ó. Deixa eu deixar aqui, pra não pegar a luz aqui, peraí. Isso. Então, aqui, ó. Olha o que eu fiz. Esporrei esse plástico aqui, que eu vou começar a pintar. Aí, olha. Esse aqui é o antes, né? E a bagunça aqui, olha como é que ficou. Tirei muita coisa, tá vendo? Tirei tudo que tava ali. Aí, joguei a água na prateleira toda. Não pintei ela. Coloquei esses tecidos aí, ó. Vou até aproximar que eu tinha aqui, ó. De corujinha. E eu achei isso aqui, ó. Você tem que lavar. Olha que coisa linda. Essa camponesa, olha. Coisa linda. Isso aqui eu ganhei da vovó Tereza, ó. Ó. Uma amiga minha. Que me deu. Então, eu achei lindo. Eu vou deixar aqui, que eu quero lavar eles, pra mim, tomar café. Tem até a tampinha daqui, mas eu perdi. Não achei. Até agora eu não achei. Então, ficou assim, ó. Agora, o balcão tá livre pra mim. Lavar depois. Eu vou lavar ele. Né? Aqui, ó. Vou lavar depois que eu pintar. Agora, eu vou pintar isso aqui, agora, com... Com aquele... Aquela tinta spray. Vou pedir pro Davizinho vir filmar pra mim. Então, gente, olha. Aqui eu já vou mostrar uma prévia do que vem no vídeo. Foi a pintura. Também como eu preparei a tinta. Beijo. Vamos de vídeo. Se inscreve, hein, gente. Deixa like. Então, gente, eu vou usar isso aqui, ó. Pra fazer essas peças aqui, tá? Tá? Eu quero picar ela não muito azul. Eu quero colocar ela meio que mesclada mesmo, tá? Pra ser meio que igual pintada. Então, é muito importante, ó. Eu vou picar a máscara e o óleo, tá? Pra você ver. Vai agora. Eu vou pintar a tinta. Vou pintar aqui fora. Aqui eu vou isolar. Esse caso é o bonito. Aí, gente. Aqui tá a massa acrílica. Escalhaço. Escalhaço. Aqui mesmo, tá? Me mexe com essa coisa aqui, ó. Essas coisas não. Tem que meter a mão mesmo. Meu batedor hoje... Aí, gente, ó. Só misturar bem o pigmento. Vou colocar cola. Pra depois ficar soltando o pigmento, tá? Aí, vou ali passar. A hora que eu tiver pronta pra passar, só vou misturar bem aqui. Aí, eu volto com vocês. Então, gente, eu não misturei bem pra ficar meio pigmentada branca com azul. Ó, mesclado, tá? Eu vou tentar achar lá dentro a trincha e o pincel. Por quê? Tem cantinho aqui que só vai entrar o pincel, tá? Aqui assim, ó. Só com o pincel. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá dentro. Vou mexer lá na mudança. Aí, depois eu mostro pra vocês, tá? Então, eu tô mostrando aí o início. Eu tô pincelando. Olha só! Comecei a sujar a parela. Meu fogão já está funcionando. E pintei, ó. Joguei uma tinta na parede. Estou muito feliz. E... Olha, que bonitinho, olha o brilho que ela tem, vou pegar aqui no preto, olha que lindo esse preto, não é o preto em si, sabe, mas é o azul que bate no preto, olha que coisa linda, entendeu, aí eu coloquei aqui, ó, coloquei essa paradinha de café, né, e aqui tô fazendo o feijão, ó. E aí 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 E aí